Música Nesta segunda-feira, dia 3 de maio, a CPI, que investiga os pronto-atendimentos públicos de Santa Maria, fez a sua reunião de instalação. Essa comissão definiu como vice-presidente o vereador Manuel Bade, que é o Maneco, e como relator a vereadora Roberta Leitão. Lembrando que o presidente dessa comissão é o vereador Tony Oliveira, com quem nós vamos conversar nesse momento. Vereador Tony, essa comissão vai investigar quais postos de saúde para que a população compreenda de uma forma melhor. Bom dia, como você relatou, foi instalada ela nesta manhã, hoje de segunda-feira. Você já falou aí dos componentes, o vereador Maneco, vice-presidente, e a vereadora Roberta Leitão, a relatora. Bom, essa CPI tem o objetivo de a gente investigar os pronto-atendimentos, urgência e emergência da cidade, que são da Teneves, pronto-atendimento da Teneves, o PA do Patronato e também a UPA aqui de Santa Maria. Vereador, os vereadores têm relatado, e o senhor também, que têm recebido denúncias desses locais. Que tipo de denúncia a população tem encaminhado até os vereadores? Bom, a gente recebe diversas denúncias, até por isso que a gente resolveu instalar essa CPI, para a gente buscar mais informações. Sempre falando, né, Matheus, que esta CPI, ela não é feita para prejudicar ninguém, e sim buscar um melhor atendimento para a nossa população. Mas, respondendo a tua pergunta, a gente vai buscar agora informações sobre a demora no atendimento, em todos os três pontos de emergência e urgência. Pessoas que chegam a relevar 12 horas para ser atendido, 8 horas é comum. Pessoas que ficam em cadeiras, tipo, 6 dias, 7 dias, muitas vezes, sem tomar banho. E também a falta de médicos. Falta de médicos é uma denúncia que a gente recebe direto, inclusive agora no Covid, onde as pessoas têm nos reclamado que vão, chegam lá com Covid e não tem médico de Covid. Virador, qual será a próxima reunião da comissão? Bom, essa comissão, como você acompanhou agora a nossa reunião, a gente vai trabalhar muito em cima dela, até porque a gente vai buscar muitas informações. Então, a gente pretende se reunir em torno de duas vezes por semana, a próxima reunião já é quarta-feira agora, nessa quarta agora, a próxima reunião. E claro, em cima de reuniões a gente vai definir muitas pautas. Hoje já foi definido algumas pautas, na quarta-feira vão definir outras pautas e assim a gente vai indo. Será feito uma série de encaminhamentos, de pedidos de informação a esses locais, né? A Secretaria Municipal de Saúde, né? Sim, a gente hoje já deixou acertado aqui vários encaminhamentos, que a gente vai pedir vários pedidos de informações, né? Na quarta-feira a gente revisa tudo e manda. E na quarta-feira a gente já debate outras pautas, né? Lembrando sempre que a gente vai fazer todos os encaminhamentos, todos os pedidos que tiver que fazer, né? E em cima disso também, né, Matheus, a gente vai fazer várias visitas a esses locais também, para entender também, né, todas as denúncias que chegar até a gente. A gente vai conferir para ver se é verídica aquela denúncia também. Mas sempre ressaltando, né, que essa CPI não é para prejudicar ninguém e sim buscar melhorias para a saúde aqui em Santa Maria. Vereador, muito obrigado. Sucesso aí na condução dessa CPI. Obrigado. E com certeza, no final da CPI aí, a gente quer sim buscar melhorias para a saúde e ajudar também a nossa gestão pública. Então é isso. Acompanhe os trabalhos da CPI que investiga o funcionamento dos pronto-atendimentos de Santa Maria que foi instalada nessa segunda-feira, 13 de maio. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda por Sônia Ruberti